Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar retornando aqui a um dos nossos plenários. Agradecer a presença de todos. Essa é a última cerimônia que eu presido, também a última audiência pública. Na próxima semana, com fé em Deus, já primeiro, nós vamos assumir a nossa cadeira no Congresso Nacional. Eu acabei de chegar de Brasília agora há pouco, já falaram os preparativos, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós fizemos a opção de reunir as nossas últimas homenagens, pelo menos aqui na esfera do Poder Legislativo Fluminense, para que a gente pudesse, de alguma forma, homenagear vários setores da sociedade. A homenagem que nós vamos fazer em memória à Isabel do vôlei, nós vamos estar entregando pessoalmente à família, aos filhos especialmente, os filhos, porque é uma homenagem a uma pessoa que marcou a geração dela, não só na difusão de um esporte como o vôlei, numa geração de ouro para o Brasil, mas também o comportamento dela, enfim, o exemplo, e, de verdade, foi feita a inclusão das mulheres no esporte, e ela virou um ícone. Então, homenagear ela, que teve essa morte repentina, para nós é importante, porque isso marca a história. Então, como ela, nós vamos homenagear alguns militares que representam esse novo momento também da corporação. Coronel Henrique, o secretário de Estado da Polícia Militar, nós vamos estar entregando a medalha, anunciando oficialmente hoje, entregando lá, no comando geral da PNB, ele faz questão, por conta da paixão dele pela Polícia Militar, recebendo aqui outros oficiais que estão aqui conosco. E, num momento também bem bacana, que é o momento que a Polícia Militar recebe o maior número de investimentos de infraestrutura na rede física da história. E eu fiquei feliz de ser secretário de Estado, ter podido fazer essa parceria com a Polícia Militar e ver de verdade a transformação física dos batalhões, a construção da sede do COI, ter um olhar para ter um equipamento melhor. Então, eu quero agradecer essa parceria, e essa parceria foi estendida logo depois que o Rogério Brand assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Também na Secretaria de Infraestrutura, nós estamos homenageando alguns servidores, gente que fez história, que nos ajudou, representando todos os profissionais da infraestrutura, que, senão, nós ficaríamos aqui horas homenageando todos. Nós tivemos ali uma equipe formidável, que foi também o maior número de investimentos, com recursos próprios do Estado, da história do Rio. Hoje, eu passo por esse Estado, eu fico feliz de ver o grande número de investimentos acontecendo, obras públicas, praticamente em todas as cidades, que vai desde construção de praça, museu, túnel, ponte, viaduto, estrada, e nós ficamos felizes de ter feito parte dessa história. Então, também tem servidores aqui que receberam essa homenagem, gente da cultura. Nós procuramos fazer uma copilação que nós pudéssemos homenagear todos os setores. Vou convidar aqui o Albino, que é nosso chefe de gabinete, para estar me acompanhando aqui, para a gente continuar... Também está se despedindo. Também está se despedindo. E agradecer de verdade a todos e a todas pela presença. A gente tem uma expectativa grande no nosso mandato de deputado federal de manter, pelo menos, o ritmo acelerado que a gente tem aqui. Por onde a gente passou, a gente marcou a história pela entrega, que é o mais importante. Homem público tem obrigação, homens e mulheres públicas têm obrigação de entregar para a população o serviço, e é o que a gente fez nesse período todo da nossa trajetória. Entrando no quinto mandato, agora na Câmara Federal, é um desafio um pouco maior. Eu estava falando agora há pouco, lá no gabinete, que o desafio é muito maior, pelo número de deputados, são 513, são senadores, enfim, uma relação de Brasil, então você precisa estar de verdade se dedicando, antenado, para que as coisas aconteçam. A minha expectativa é ter a mesma velocidade e tentar construir um acervo de realizações, como nós já fizemos para o Rio de Janeiro, para a cidade que eu já governei, que é Queimados, enfim, é isso que a gente espera, é isso que a nossa equipe torce todos os dias. Agradecer a presença do meu querido amigo Tiago Rangel, deputado estadual eleito, menino ainda, mas vai prestar serviço. Obrigado pelo carinho da tua presença aqui conosco. Prazer muito grande, meu amigo, meu parceiro de caminhada. Eu queria convidar a todos e a todas para a gente, de pé, a gente poder ouvir o hino nacional brasileiro, para a gente dar início à cerimônia. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Gostaria de aproveitar essa oportunidade de agradecer ao deputado Max por esse período, já que estamos findando aí um ciclo importante para todos nós, em especial na minha vida, e, é claro, na vida do deputado. Agradecer ao deputado pela oportunidade de, nesse período, estar ao seu lado e poder presenciar e ajudar de alguma forma todo o trabalho, todo o desenvolvimento que o senhor fez junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro e frente à Assembleia Legislativa também em seu mandato. Parabenizar a todos que hoje recebem a sua homenagem e parabenizar o deputado pela iniciativa de homenagear pessoas tão importantes que prestaram serviços tão relevantes ao nosso Estado. Seja no esporte, como o caso da Isabel, nossa saudosa Isabel, seja frente à Secretaria de Infraestrutura e Obras, que eu tive o prazer também de estar lá, pessoas extremamente importantes que deram uma contribuição significativa para os avanços que o Estado do Rio de Janeiro hoje teve. Seja na segurança pública, pessoas importantes que deram uma contribuição importante para a segurança pública do nosso Estado. seja na cultura, o nosso amigo Leandro, seja em qualquer área profissional dos homenageados aqui, parabenizar o deputado pela iniciativa, que não homenageia apenas uma pessoa ou outra, mas homenageia toda uma profissão, toda uma função, toda uma categoria, como aqui pessoas representando aqui a Polícia Militar, a Secretaria de Obras, o esporte, a cultura, homenageia todas as pessoas. Parabenizar a todos. Mais uma vez, deputado Max. Está bom. Eu queria começar aqui, chamar os homenageados, chamar aqui para a moção de aplausos o Leandro Santana. Cadê Leandro? Está aqui. Vai lá, Leandro. Leandro não era só o motorista da Avenida Brasil, não. Mas vocês vão ver aí no currículo do Leandro, que vai ser lido. O Leandro tem uma dedicação muito grande à cultura. Eu tive o prazer de ser prefeito, ele ser subsecretário de Cultura. E a gente teve uma passagem muito bacana. E, homenageando ele, eu quero homenagear as pessoas que fazem cultura no Estado e no Brasil. E nós fundamos juntos o Festival de Teatro na Baixada. Quando nós fizemos isso, as pessoas falaram assim, mas, pô, teatro na Baixada? Para que teatro? O povo precisa de asfalto, precisa de comida. Eu sei que no primeiro festival houve esse comentário. Nós fizemos com uma semana. Depois, no segundo festival, não tinha ingresso mais, fizemos duas semanas. Depois, nós fizemos quase 30 dias de festival de teatro. E, de lá para cá, o Leandro fez um trabalho bacana agora no museu. E agora eu quero ser parceiro dele para a gente continuar trabalhando na cultura do nosso Estado e do Brasil. Bom dia. Ator e produtor cultural Leandro Santana. Atual gestor do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, Mucabe, Leandro Santana é formado em gestão pública, foi um dos articuladores da Rede Baixada, em Sena, e da Frente Teatro RJ. É membro da Coordenação Externa do Arte Cênicas em Extensão, Unirio, ex-conselheiro estadual de cultura e ex-secretário municipal de cultura de Queimados, onde criou o Festival de Teatro da Cidade. Foi presidente do Fórum de Gestores de Cultura da Baixada Fluminense. Ao assumir o Mucabe em fevereiro de 2021, Santana deu um choque de gestão na casa, tirando do papel inúmeros projetos engavetados, realizando obras de reparo emergencial, dando dinamismo à programação cultural da casa, criando a associação de amigos e abrindo processos para transformar o auditório do local em um teatro. Palmas para o Leandro, por favor. Eu queria convidar para vir aqui um jovem que a gente tem uma gratidão grande também. Ele tem prestado serviço de saúde pública, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora. Ele é muito jovem, eu falo isso para ele, para estar se dedicando tanto, mas a gente fica muito feliz. para receber aqui o prêmio Ananeri. Vocês vão conhecer um pouco do prêmio Ananeri. Eu quero chamar aqui o Rafael Rangel das Chagas para estar aqui conosco. Rafael Rangel das Chagas, bacharel em Biomedicina pela Universidade Castelo Branco, pós-graduado em Hematologia pela Universidade Cândido Mendes, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Biomédicas pelo Programa de Biomedicina Translacional em Gran Rio, em Metro, o ESO, atuando na área em Virologia com foco em Epidemiologia e Diagnóstico Clínico Laboratorial. Atualmente é doborando em Ciências Biomédicas, trabalhando com modelagem matemática com foco na pandemia de Covid-19, e coordenador do curso de Biomedicina e membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário, e BMR. Revisor do periódico Sábios Qualis B2 e ocupa o cargo de subdelegado do Conselho Regional de Medicina 1 Região. Possui projetos na área de divulgação científica, em especial o quadro Explica, Doutor, que é exibido semanalmente pela Record TV Rio, e também o podcast Mundo Ciência, também produzido e divulgado pela Record TV Rio. Além de contribuir com entrevistas e comentários sobre ciência e saúde em outras mídias impressas, televisivas e digitais como Folha de São Paulo, CNN, Globo News e UOL. Você sabe que o doutor Rafael está falando aqui no meu ouvido, é de queimados para o mundo. O Rafa, eu o trato assim porque eu vi criança, e você vê o currículo dele. O Rafael foi muito importante para nós no momento da pandemia. Ele se especializou no enfrentamento, tudo o que foi feito para diminuir o número de mortes e de gente internada na Covid-19, tem muito do trabalho do Rafael, que fez a gestão naquele momento difícil na Baixada, e a dedicação dele nessa área é uma coisa impressionante. Tanto é que agrega conhecimento todos os dias, para nós é um orgulho muito grande, ser queimadesse, com certeza, mas ser fluminense, ser do nosso Estado, e hoje ajudando muitos Estados brasileiros. É um prazer grande entregar a você o prêmio Ananeri, que sirva de incentivo para você continuar trabalhando pelo povo brasileiro. Está certo? Eu queria aqui passar para o nosso time aqui do cerimonial, sempre eficiente, porque a gente marca as coisas e não faz nada. Você sabe que tudo é eles que fazem. A gente só fala. Para que a gente possa, então, passar a entrega da medalha Tiradentes aos nossos agraciados. Está bem? Vamos lá? Daremos início à entrega da medalha Tiradentes ao senhor, Felipe de Oliveira Carvalho. Felipe de Oliveira Carvalho, nascido e criado em Queimados, na Baixada Fluminense, é professor por formação, é graduado em jornalismo, tendo MBA em comunicação e marketing, também em administração pública. Possui uma vasta carreira profissional, sendo premiado entre os melhores jornalistas da Baixada Fluminense pela série Japeri 0.5, publicada no jornal O Dia, veículo em que atuou como repórter e colunista. Foi subsecretário de comunicação na Prefeitura de Queimados, assessor de comunicação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e também atuou como repórter nas rádios Continental e Novos Rumos e operador de imprensa na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, foi subsecretário de comunicação e relações institucionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, onde participou de uma verdadeira revolução na infraestrutura do Rio de Janeiro, que trouxe um grande balanço das obras e dos investimentos que estão transformando o Estado do Rio. Obrigada. Felipe dispensa a apresentação, todos a conhecem, me acompanha todos os dias há muitos anos. E, apesar de ser muito jovem, ele rapidamente cresceu no jornalismo, trabalhou com a gente como estagiário, depois foi contratado pelo jornal O Dia, ficou muito tempo. Como diz o pessoal, é o queridinho de todo mundo. Então, não é só pela simpatia, mas é muito competente, a comunicação com todo respeito a todas as outras secretarias de Estado. Máximo respeito a todas as comunicações, mas a comunicação da infraestrutura foi um sucesso, foi premiada, recebe o elogio de todos, por conta da coordenação do Felipe, que, apesar de ser jovem, procura se preparar todos os dias para que possa ter a condição de apresentar da melhor maneira possível o produto que ele tem na mão, que é, na verdade, a comunicação do político e também do poder executivo. Por isso que ele merece a medalha Tiradentes, esse é um incentivo para ele continuar trabalhando e continuar a cada dia que passa agregando mais conhecimento. Parabéns, merecido. Convido para receber a medalha Tiradentes, maior honraria da casa, o senhor Rogério Lopes Brandi, ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Rogério Lopes Brandi é experiente executivo público no gerenciamento logístico e de pessoal, bem como o de processos e contratos na administração pública, com histórico de lideranças em equipes de alto desempenho voltadas a atingir e superar metas, dedicado e esforçado, com determinação em entregar excelência, agregador de times táticos, com experiência em treinamento e desenvolvimento de equipes. Foi secretário de Infraestrutura e Obras do Governo do Estado, sem infra. Antes disso, foi subsecretário de Logística nesta mesma secretaria. Também foi assessor de conselheiro na Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa, e secretário de Serviço Público na Prefeitura Municipal de Queimados. Bom, Rogério Brandi, todos a conhecem também. Rogério tem uma passagem comigo. Nós somos amigos há mais de 30 anos, porque, se falar 40, somos amigos há quase 50 anos. Na verdade, crescemos juntos. Uma amizade de muitos anos, quase meio século de amizade. Mas, mais do que isso, também é advogado, e, logo assim que ele se formou, me procurou, olha, eu quero contribuir, tem minha vida resolvida, minha vida organizada, mas eu quero contribuir com queimados. Lá ele começou em um cargo muito pequenininho, o mais pequenininho de todos, depois foi sendo promovido, foi indo, foi indo, virou subsecretário, foi secretário de obras, foi secretário de serviço público. Toda a nossa máquina de conservação, que era muito elogiada, foi tocada por ele. Deu para cá, vem me acompanhando em nossas funções públicas, teve na Genesa, na agência reguladora, e, por último, agora ele recebeu o prêmio para ser secretário de Estado. Não é segredo para ninguém, eu saí da secretaria em março, o Rio não teve nenhuma descontinuidade, tudo o que nós planejamos fazer pelo Rio de Janeiro, o Rogério fez de março até sair da secretaria agora há pouco tempo. Então, não teve descontinuidade, o Rio de Janeiro não sentiu a troca do secretário. Com a minha saída, com a entrada dele, a equipe continuou produzindo muito, e isso faz dele um técnico que está preparado para ocupar qualquer função pública. Já recebeu alguns convites, ele está aí, eu fico pedindo para ele não aceitar, para ficar perto da gente, vamos ver, vai acabar chegando uma hora que a gente vai acabar perdendo ele do nosso time para ocupar uma função, haja visto que está preparado para isso, está pronto, e tem um jeito peculiar dele, ri muito pouco, e acorda mais cedo do que eu, e isso me deixa um pouco aborrecido, porque aí eu não consigo quebrar o recorde dele. Consegue chegar na secretaria às cinco e meia da manhã. Não tem nem ninguém, só tem ele. Mas está de parabéns pela dedicação à coisa pública, que esse aqui é o mais importante. Dando prosseguimento, convidamos o coronel PM, Renan Gomes de Oliveira, chefe de gabinete da Secretaria Estadual da PEMERJ para receber a medalha Tiradentes. Coronel Renan Gomes de Oliveira, atual chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Polícia Militar, foi chefe da Sessão de Promoção da Polícia Militar, subchefe da Assessoria Técnica da Subsecretaria Militar da Casa Civil, onde também foi diretor de pessoal, superintendente de inteligência e assessor de informática e subsecretária de junto. Também foi secretário executivo do gabinete e gestão do município de Duque de Caxias, chefe do gabinete do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e superintendente de gestão do Corpo Funcional. Obrigado. Você sabe que o Coronel Renan, ele me lembra muito o seguinte, às vezes quem comanda uma pasta é sempre bem mais observado, mas abaixo de quem comanda tem as pessoas que dão suporte. E o Coronel Renan é uma dessas peças ali da Polícia Militar hoje no Rio de Janeiro, para fazer acontecer, você precisa de muitas mãos. É uma pessoa de confiança, o Coronel Henrique, e assim a gente, nessa arrancada que foi dada na Polícia Militar, deve-se muito ao trabalho de vocês e à prestação do serviço de vocês à Polícia Militar, nessa parceria, nessa cumplicidade que hoje tem, e não tem divisão no comando da Polícia Militar, isso é importante, por isso está avançando muito. Tem muita coisa para fazer, é verdade, são muitos anos precisando planejar melhor a Polícia Militar, mas está acontecendo devagar. Parabéns aí pela tua postura de estar sendo comandado, mas principalmente com forte contribuição para a gestão do Coronel Henrique. Está bom? Obrigado pelo seu serviço. Dando prosseguimento, convidamos o senhor Alain Borges Nogueira, subsecretário de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Cidades e ex-subsecretário de Estado de Habitação. Alain Borges Nogueira, atualmente subsecretário de Iluminação Pública da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, foi subsecretário de Habitação na Secretaria de Infraestrutura e Obras, onde, ao lado de Max Lemos, foi um dos idealizadores do programa Casa da Gente e do projeto Na Régua, arquitetura acessível, moradia digna. coordenou o primeiro censo de inadequação habitacional em favelas da região metropolitana, já feito no país. Antes disso, ainda no governo do Estado, foi coordenador-geral do DETRAN e conselheiro fiscal e administrativo na Companhia Estadual de Habitação. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, foi subsecretário de Transporte, superintendente regional, coordenador-geral de Atenção Primária de Saúde e coordenador de projetos especiais na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Também exerceu o cargo de superintendente na Prefeitura de Nova Iguaçu. Está doutorando em Direito da Cidade pela UERJ e é mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Getúlio Vargas. Olha, o Alain, ninguém conhece, não é? O problema é dominar ele para ele parar e conversar. Quem vê o Alain é elétrico todo dia. A dona Sandra deve ter um orgulho muito grande do Alain, que é a mãe dele. Alain é uma pessoa, não é só do ponto de vista intelectual, do preparo, se preparou de verdade para fazer a coisa pública, mas o mais importante é a sensibilidade. Para cuidar das pessoas que mais precisam, você tem que ter sensibilidade apurada. E o Alain tem. Não é porque virou meu amigo, ele sabe o quanto eu tenho carinho por ele. Nós estamos aí nesse rearranjo administrativo. É muito fácil trabalhar com ele, o convite não faltou. E a felicidade de a gente ter construído juntos o maior programa habitacional da história do Rio de Janeiro. A expectativa que a gente tem é que esse programa possa perdurar, possa, obviamente, sofrer adaptações, mas ele não termine nunca. Porque isso é cuidar de gente que precisa. O Alain tem um preparo técnico muito interessante para isso. Então, eu quero agradecer o teu serviço prestado, a tua equipe, nesse desafio de a gente tratar de habitação. pode ter certeza no Congresso Nacional, eu tenho um compromisso contigo, compromisso com a nossa equipe, da gente ter essa luta. Você sabe que no dia 1º eu vou dar o primeiro passo, eu vou presidir, tentar presidir uma frente de habitação popular e de urbanização de favelas. A minha expectativa é que a gente possa vencer, presidir essa frente para o Brasil, para a gente levar o exemplo do caso da gente para o Brasil, para as grandes metrópoles, pelo Brasil afora, para as favelas que existem por esse estado, esse país afora. Então, a gente vai tentar fazer isso, está tudo preparado para a gente começar no dia 1º esse trabalho. Então, agradecer a você, a tua equipe, parabéns, é merecida a medalha para justamente fazer o que eu falo sempre aqui, que seja de estímulo para não desistir, para não desanimar, porque às vezes na questão administrativa você também tem elementos, tem notícias, tem fatos que às vezes faz a gente desanimar. A medalha Tiradentes é para você não desanimar. Está bom? Parabéns. Convido o coronel PM Rogério Quemento Lobasso para receber a medalha Tiradentes. Coronel PM Rogério Quemento Lobasso, atual subsecretário de Estado Maior Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi comandante do Corpo de Alunos da Academia e Polícia Militar Dom João VI, APM, assistente jurídico da Secretaria de Segurança Pública, subcoordenador de Comunicações Críticas, coordenador de Monitoramento, chefe de Estado Maior do Comando de Policiamento Especializado, comandante do Batalhão de Policiamento e Vias Expressas, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar e comandante da Academia de Polícia Militar Dom João VI. Coronel Lobasso, vocês já viram aí o currículo dele, já comandou muita coisa, mas hoje ele faz um bastidor importante, é a garantia ali e a retaguarda da parte jurídica da Secretaria. Ele sabe disso, uma grande admiração pelo trabalho dele, sempre ali na retaguarda, sem muito holofote, e, assim, parabéns pelo teu trabalho, tua dedicação, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Convidamos o senhor Gabriel de Miranda Peçanha para receber a maior honraria desta casa, a medalha Tiradentes. Gabriel de Miranda Peçanha, advogado. Gabriel é pós-graduado em gestão pública e direito público e foi 12 vezes congressista no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Foi superintendente de licitações e contratos da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro e membro do Comitê Técnico de Regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos do Estado do Rio de Janeiro. é servidor na Prefeitura de Macaé e, entre outras funções que assumiu no município, é membro do Conselho Previdenciário Macaé Preve. Gabriel é uma das gratas revelações do nosso grupo. Revelação porque ele não era, não tem muitos anos conosco. Gabriel está há dois anos com a gente, é funcionário de carreira e advogado de carreira da Prefeitura de Macaé, concorsado. Ocupou todas as funções lá na área dele, é um especialista em contratos públicos e veio para ajudar a nossa equipe, ou seja, incrementar e dar velocidade no trabalho que a gente precisava fazer na infraestrutura. Não é simples fazer contrato, não é simples você fazer licitações nas montas que foram feitas. E a felicidade, eu quero te agradecer, e a sua equipe, principalmente por a gente ter passado por ali sem sequer ter um problema, uma vírgula. Passamos pela Secretaria de Infraestrutura até a única representação que teve contra uma determinada obra, nós vencemos na justiça, inclusive com o cancelamento da ação. Por quê? Porque é um trabalho bem feito, aplicado, de dedicação, você é um profissional que se atualiza todo dia, e nesta área que você trabalha tem que se atualizar todos os dias, a legislação é muito flutuante, ela muda muito, e você prestou um serviço ao povo do Rio de Janeiro, porque todas as vezes que uma obra inicia e favorece a população, tem por muito, às vezes, as pessoas esquecem para chegar naquele contrato e dar ordem nisso numa obra, passou uma série de fases, e uma delas é a contratação das empresas. Então, parabéns, que Deus te abençoe, que você continue tendo essa dedicação, e principalmente se atualizando. É uma pasta difícil de tocar. Parabéns. medalha de Tiradentes é um estímulo. Neste momento, convidamos o senhor Pedro Henrique de Oliveira Ramos, presidente do DR do Rio de Janeiro, ex-subsecretário de Estado de Infraestrutura e Obras para estar recebendo a medalha de Tiradentes. Pedro Henrique de Oliveira Ramos, engenheiro civil, antes disso, foi auxiliar técnico de engenharia na obra do Museu de Arte do Rio, e na canalização dos rios Abel e Camarim, ambos em Queimados. Foi secretário municipal de obras na Prefeitura de Queimados, diretor de assentamentos e projetos do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro e Terje, e subsecretário de projetos e obras da Secretaria de Estado em Infraestrutura e Obras. Atualmente, é presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, DR. Bom, acho que vocês já devem conhecer o Pedro. Ou conhece ele trabalhando, não conhece do beberejo depois do trabalho, não? Mas é coisa de jovem, jovem tem que se divertir mesmo. Pedro e a Ana Paula, esposa dele, foram, trabalharam comigo, lá em Queimados, ela na área social, e ele começou lá como estagiário de engenharia. Quem vai a Queimados vê dois rios canalizados, os dois rios tiveram a participação do Pedro, do Fanchem, que eles chamam de orla hoje. Foi o Pedro que tocou a obra toda, mesmo ele sendo estagiário, depois se formou engenheiro, concluiu a obra. É um orgulho para Queimados, é uma das obras de urbanização e de drenagem mais importantes, aliás, a mais importante da história da cidade. e, naquele momento, a gente já foi descobrindo, não é, Rogério, o talento do Pedro, não só do ponto de vista técnico, do conhecimento de engenharia, mas também de liderança, apesar de ser muito jovem. Pedro tem 32 anos. Tem 30? Diminuiu. Pedro tem 30 anos e teve oportunidade agora de comandar o Coronel Renan. uma gama de profissionais, especialmente engenharia e arquitetura. Juntou, conseguiu unir as pessoas mais experientes do Estado do ponto de vista da arquitetura e de engenharia que já tinham na secretaria. E trouxe uma garotada que está sendo preparada, vai ser um futuro, a gente vai ter uma equipe bacana que, em pouco tempo, vai produzir muito por esse Estado. Então, conseguiu juntar a experiência de arquitetos e engenheiros com a força da juventude, de vários rapazes e meninas que hoje estão tocando a infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é importante. E, mais do que isso, ver as obras acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, a gente fica feliz de poder olhar tudo sendo feito e ver que é um jovem e ver que é possível os mais jovens se dedicarem à coisa pública da forma que está sendo feita. Foi convidado agora para presidir o DR. O DR vai fazer o mesmo porque o DR tem um quadro técnico extraordinário, pessoas com 30 anos de carreira, mais de 30 anos de carreira. Então, é juntar de novo a experiência dessa turma toda com a garotada para que o Rio possa continuar avançando, principalmente nas chamadas RJs, nas vias que é de competência do governo do Estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que o Rio ganha muito. E eu fico feliz de ter mostrado o Pedro para o Estado e para as autoridades, independente da questão política, da questão partidária, da questão ideológica, ver ele convidado como um quadro técnico. E, no dia que o RJ disse que era indicação minha, que eu era o padrinho da indicação para ir para o DR, eu fiz questão de mandar uma nota para a Rede Globo e dizer o seguinte, ele não é indicação minha. Ele recebeu um convite porque é um técnico preparado, pronto para presidir. Então, ele foi convidado pelo trabalho técnico, pela liderança que ele consegue ter, apesar de por pouca idade. Então, está de parabéns. Muito obrigado ao serviço que você presta. Estou te falando como deputado, não como seu amigo, seu ex-chefe, mas falando como deputado. e, portanto, que representa o povo do estado de Rio de Janeiro, parabéns pela tua dedicação e, principalmente, pela tua liderança, mesmo com pouca idade. Porque a habilidade de Tiradentes, ela é um estímulo para que você continue trabalhando, mesmo nos momentos mais difíceis. E te agradecer, especialmente, e deixei de falar isso a todos os companheiros, pela parceria que vocês tiveram comigo, todos os servidores da infraestrutura, no momento mais difícil da história de Petrópolis e desse estado. Nós ficamos lá os primeiros 16 dias sem ir em casa e depois ficamos lá por três meses monitorando o investimento. Foi um momento muito difícil da história do estado do Rio de Janeiro e a nossa equipe teve coesa lá para que a gente pudesse prestar o serviço à população de Petrópolis. E, esses dias, eu fui a Petrópolis e eu fiquei impressionado como está na vista aérea, como é que as obras estão lindas. Os investimentos estão sendo feitos de encostas, especialmente sob o teu comando lá em Petrópolis. Então, a gente fica muito feliz de ver o serviço que você presta à população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo serviço. Convidamos o capitão PM Jade Reis de Oliveira para receber a medalha Tiradentes. Capitão PM Jade Reis de Oliveira foi coordenador do programa Segurança Presente em Nova Iguaçu e ganhou notoriedade no cenário fluminense após comandar a Segurança Presente de Autistim, onde conseguiu reduzir os índices de violência em 80%. Formado em Direito e é bacharel em Segurança Pública e pós-graduado em Ciências Jurídicas. Iniciou a sua vida pública aos 18 anos, quando foi aprovado no concurso da Polícia Militar. Em 2006, ingressou como cadete na Escola de Oficiar da Polícia Militar. durante 16 anos como oficial da Polícia Militar, passou por diversos batalhões. Em 2022, foi candidato a deputado estadual. Eu queria convidar a Camila. Vem cá, Camila. Senão, ela me mata depois. Fazer uma foto aqui, senão... essa homenagem ao reis, na verdade, a gente chama ele de Jade. eu quero aqui homenagear o programa Segurança Presente e homenagear o reis, não é só pela amizade. Eu conheci o reis através da Camila. Camila foi nossa procuradora na Câmara de Queimados. É uma excelente advogada. E conheci o Jade através dela. E depois nós tivemos a oportunidade de defender o nome dele para comandar o Segurança Presente de Austin. É impressionante como é que o índice de criminalidade baixou. Porque o programa é importante. Não é só a atuação do oficial da PM, mas mostra que o programa é eficiente, todo dia ele vai ser aprimorado. Então, quando nós decidimos dar essa medalha, é uma homenagem obviamente ao reis como policial, mas mais do que isso, uma homenagem ao programa Segurança Presente. Onde o Segurança Presente tem chegado, a diminuição da criminalidade é muito acentuada. Então, parabéns, Jade, pela tua dedicação e pelo carinho que você tem e como defende segurança pública. Isso que é importante. Chega a ser chato. Aliás, todo mundo fala isso. o reis é muito chato no que faz. Às vezes eu falo, deixa ele ser tão chato com esse assunto de segurança pública, mas tem que ser assim a dedicação. Parabéns a você e parabéns ao programa Segurança Presente. Está bem? Muito obrigado. Convidamos o senhor Luciano Luiz Moreira, policial penal, ex-subsecretário de Estado de Projeto Especial de Infraestrutura e Obras. Luciano Luiz Moreira nasceu em Nova Iguaçu e sempre teve destaque em sua atuação como gestor na administração pública de forma direta ou indireta no Estado do Rio de Janeiro. Foi vereador por dois mandatos no município de Queimados, advogado com intensa vivência no setor público, foi subsecretário de Projetos Especiais na Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, prestou excelentes serviços e teve uma atuação de destaque na força-tarefa montada pelo governo do Estado por ocasião da catástrofe ocorrida no fim de tarde-noite do dia 15 de fevereiro de 2022 em Petrópolis. Bom, o Luciano também todos a conhecem. O Luciano tem uma participação efetiva no nosso mandato. Ele foi meu chefe de gabinete lá na Secretaria de Infraestrutura. e eu queria, Gutemberg, homenagear o Luciano, não é só homenagear um profissional que presta serviço ao nosso grupo político, presta serviço à Secretaria de Obras, como foi, como meu chefe de gabinete, mediador, responsável para acalmar os ânimos quando o problema chega. Tem um jeito peculiar de abraçar as pessoas, de cuidar, está sempre disponível. A Mônica tirou foto aqui com ele, a mulher dele, porque, para aguentar o Luciano chegando três da manhã, quatro da manhã, não chegando, por conta da função dele, tem muita coisa que o Luciano desempenha, merecia, ela também merece a medalha. O Luciano tem muitas atividades conosco que ela transcende o horário comercial que a gente chama, horário administrativo, justamente para que a gente pudesse ter a boa relação que a gente tem com os prefeitos, com os vereadores, uma parceria grande que ele fez com o Henri, para que a gente pudesse ter essa relação institucional funcionando. E isso demanda, está viajando para o interior e está voltando tarde, às vezes não voltando, na relação política, para que as coisas funcionem, porque a gente, na máquina pública, tem que ter relacionamento político, é uma grande demagogia dizer que não tem. E o Luciano tem um papel fundamental no nosso grupo político. Eu costumo dizer que ele é o grande coringa, joga em todas as posições. Às vezes é zagueiro também, tem que ter zagueiro também, se não tiver zagueiro ali, não funciona, mas eu quero, a minha ideia é tirar a dente, sem um estímulo. E aí, Gutenberg, eu quero te dizer, você que preside o sindicato dos servidores da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, do sistema penitenciário, a homenagear o Luciano. Eu estou homenageando todos os policiais penais que trabalham pelo Estado do Rio de Janeiro. Ele que é de origem concursada do sistema penitenciário e feliz por ter passado por essa casa, ter sido o autor da emenda constitucional que criou a Polícia Penal no Estado do Rio de Janeiro. E eu te conheci através do Luciano. Então, a minha dedicação à causa da Polícia Penal, e aí eu quero estender aos 99,99, 99,5% dos profissionais do sistema penitenciário que são sérios, quase a sua unanimidade, gente que trabalha de verdade. e eu conheci o sistema penal através do sindicato que você preside e conheci você através do Luciano, que nós começamos a nossa luta, não foi fácil, foi um ano e dois meses de luta para a gente, é uma emenda constitucional, não é fácil aprovar, você tem que ter dois terços do plenário, então é difícil, mas aprovamos a Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, hoje ela existe, muitos Estados brasileiros não têm a Polícia Penal, que já era uma legislação federal, então até isso a gente, homenageando hoje o Luciano, a gente está homenageando o sistema penitenciário, as pessoas que trabalham com seriedade para garantir a guarda dos presos do nosso Estado, mas com seriedade e a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Então é um estímulo para continuar trabalhando, ele que é de carreira do sistema penal. Muito obrigado pelos serviços prestados, tá bom? Neste momento, convidamos para receber a moção de aplausos o senhor Alain Pereira da Silva, empresário e diretor do Centro de Imagens de Maricá. Aí! Alain Pereira da Silva, diretor do Centro de Imagens de Maricá, sim, receberá a moção de aplausos pelos excelentes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro, em especial frente no combate à Covid-19, atendendo na rede SUS do município de Maricá na realização de tomografia computadorizada desde 2020, em caráter emergencial. O SIM foi referência no município no atendimento em tomografia com laudos de duas horas no período da Covid, ajudando a salvar muitas vidas com laudos rápidos e precisos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não quero que conte para ninguém, vou guardar segredo. O Alain, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque, todas as vezes que nós temos uma urgência, uma emergência, você liga no Alain, ele está disponível para ajudar a população que mais precisa. E aí, Alain, a gente convidou o Rafael, que tem a ver com a saúde, de convidamos você que trabalha ali na ponta, é uma homenagem a todo o sistema de saúde que nós temos no Rio de Janeiro. A gente optou por, nesse momento, homenagear um médico, homenagear as pessoas que fazem saúde preventiva e as pessoas que estão ali na ponta que atendem todos os dias. Você faz um trabalho lá espetacular. Maricá é uma cidade que tem mais recursos do que a maioria das cidades e, às vezes, as cidades precisam se socorrer da estrutura que tem. Cidade abençoada pelo petróleo. Então, acaba tendo mais recursos. E você está sempre à disposição e essa moção é para servir de estímulo, para você continuar fazendo o que você já faz, que é cuidar das pessoas que mais precisam e isso tem muito valor para nós. Muito obrigado pelo teu carinho e pela tua dedicação. Bom, eu queria... Agora você tem que me dizer o que eu queria. Ah, sim. Eu queria pedir a todos os homenageados que estivessem aqui conosco para a gente fazer uma foto de todo mundo junto. Vamos bagunçar aqui. Não está aqui escrito, não. Isso foi eu que decidi agora. Ela mandou eu convidar para o coffee break. Eu falei na foto, eu vou fazer. Obrigada. 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 Antes de encerrar, eu queria fazer aqui um breve comentário. Tem muitas pessoas que falam assim, mas está faltando gente lá da Secretaria de Infraestrutura. Por exemplo, a nossa secretária executiva, Landy Jara. Ela não sabe, mas eu deixei alguns homenageados para a gente fazer na esfera federal. Como ela era secretária executiva, eu deixei para homenagear na minha primeira rota de homenagens que eu farei na Câmara de Deputados. E tem outras pessoas que estão aqui que eu faço questão de homenagear lá. Assim que nós tivemos a primeira cerimônia nossa lá na Câmara Federal. Ela é um exemplo, eu deixei para depois justamente porque ela era responsável pela organização interna da Secretaria. Todos que foram homenageados hoje tinham, de certa forma, o comando dela. Então, eu estou revezando um pouquinho essas homenagens. Tem pessoas que nós vamos fazer essas homenagens quando a gente já estiver no mandato de deputado federal. Então, vocês estão extraindo um pouco, mas a gente precisava fazer essas justas homenagens hoje. e na próxima semana eu vou lá entregar do Coronel Henrique, lá no comando da Polícia Militar, e também em memória da Isabel do Vôlei. Agradecer a todos e a todas. Dizer que nossos mandatos continuam à disposição. A partir do dia 1º, nós não vamos defender os interesses do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. E vamos defender os interesses do Brasil também. É um novo momento. É uma etapa virada na história do Brasil. A gente tem uma expectativa de que a gente possa contribuir nesse novo momento. Continuar trabalhando pela população, especialmente para quem mais precisa, com a mesma intensidade que a gente teve nesses quatro mandatos como vereador, como prefeito, duas vezes, como deputado estadual. Desejar a você, Tiago, todo o sucesso do mundo. Você que é vereador em campos até depois da manhã e vai virar deputado estadual. E desejar a você toda a sorte do mundo, a sua equipe, para que você possa contribuir com o Rio de Janeiro. Eu falei uma vez, e repito para você com dois ou três companheiros que eu conheço bem, se eu tivesse que abrir mão da minha cadeira para alguém, você com certeza vai ocupar essa cadeira com muito sucesso, não tenho dúvida, pela forma que você tem, o carinho que você tem pelas pessoas. Levo um abraço à população de campos, a gratidão que eu tenho por ter sido votado em campos com a sua ajuda, a ajuda do prefeito Vladimir também. Muito obrigado a todos e a todas. agora sim, para o coffee break ali fora. É isso? Pronto. Abraço. Obrigado. 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 Obrigado.